Professor Timaruang Neng Lima, seiba-se o prêmio Princesa Mahachakri, Iha Tailândia. Chairman Fundação Prêmio Sua Alteza Princesa Mahachakri, Tailândia. Há lá o srmuto, o Ministro da Educação, onde discute com a atribuição prêmio para o melhor professor Sira Iha Tinang Né. Ministro da Educação Dulce, Desejus Hateteng, Organização Sua Alteza Kadatina Nrua, atribui prêmio para o melhor professor Sira Iha Nação Sanulo Iha Azean, inclui Timor-Leste. Programa refere a Rua Ona Iha Tinang Rihundrua Sanulo Resenlima. Não adão nem professor Hamutuk Náin Lima, Rússia Escola Lima, mas acessimo o prêmio Iha Fulham Outubro Iha Tailândia. Professor Hirak Né utiliza reciclagem, rodehanorem estudante Sira. Ida Né, Fundação considera a nessa meios de aprendizagem, nebe sem modelo para a nação selo. E o Ministério da Educação, e a privilégio boa tida. O senhor Nebemaka celebra-se a princesa na minha organização. E a nação Sira Roto, membro Azean, mesmo que este momento não seja membro Azean, mas também este é um privilégio boa tida. A Rua é tida em 2015, e o prêmio da Né, para o melhor professor, Né, Ralao Tina, cada Tina na rua. Então, este agora está a partir da Lima, o Tiro Lógico 2021 será mais, infelizmente está com a Covid, será bem a Rua parte, Né. Mas agora este agradece, porque a delegação é mais filha fale. Chairman Fundação Prêmio Princesa Mahachakri, Crisana Pertikara, confirma, processo, avaliação, entrega para o Ministério da Educação, ou de ralo aproximação para o processo de aprendizagem, e a escola Sira. O prêmio, o prêmio é... O prêmio, né, oferece hoje a Princesa, o país...